Olha, em primeiro lugar, o seguinte, aquela porcaria, o que o Valdirico fez? Eu falei com o próprio prefeito, o Nilton Lima, ele disse que ia mandar alguém lá, e quem agora não mandou nada, e a porta da casa de minha mãe, é uma porcaria, quando chove a água, a porta da casa da minha mãe, porque, 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 porque era um esgoto, viu, a, re, 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 rebombada, fica todo na porta da casa da minha mãe, O que, pai? A rebombada? É. Tá uma porcaria lá na porta da casa da minha mãe. Onde é a casa da sua mãe? Fica onde? Em frente ao cococó. O cococó, o cococó, o colégio o juju, 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 juju. Joana Dark. Em frente ao colégio Joana Dark. Na Avenida Tabuna, então. É. Na Avenida Tabuna, junto da chachacha, casa. Viu? E outra coisa também. Tá faltando tá faltando energia. Em frente lá de casa, em frente ao porto. e na da Luiz Gama e ele tomou uma própria providência para o Zonbo ali, falar com o povo para parar de jogar, 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 jogar lixo porque é uma vergonha na entrada de Leus que passa um estutututututurista e tá cheio de lixo ali e não tomou providência nenhuma Aquela praça que o Valderico fez e botou o nome dele na Avenida Tabuna, como é que tá? Ali em primeiro lugar, não tem nome dele tem nome ali, uma propaganda assim da Vivo, botaram uma placona bem no meio bem no meio tá uma porcaria, não tem árvore não tem lugar de esferar ônibus não tem uma cobertura e não tem um banco não tem nada, não tem nada ali Então aquela parte da Avenida Tabuna perto da Rodoviária e Luiz Gama tá abandonada Tá, pior que tá abandonada mesmo os lixo, tudo bem, que tá começando a pegar agora mas tem que tomar providência não é só lixo não e sim e tem o buraco ali tô ouvindo a ódio acontecer de virar um carro ali Onde é esse buraco que você tá falando? É de junto do restaurante de Odete junto do restaurante de Odete Ah, depois do posto de gasolina e leleu Isso, bem ali de junto do restaurante Faça uma pela o prefeito aí Por favor, senhor Newton Lima O senhor já tomou o cacacá, cacá cargo Mande fiscalizar Pé da Rodoviária, viu? Olhe direito, por favor Porque a gente não aguenta mais de ver aquelas imudidas que ficam ali Não passa mais Ninguém vai 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 Se eu fosse alguma coisa prefeitura eu cobrava a multa vinte e vinte e vinte e vinte vinte e quatro horas eu queria ver ali se não ficava organizado Então na sua opinião tem que meter a caneta que joga o lixo na rua, né? Tem que meter a caneta que joga o lixo na rua que deixa o lixo à toa tem isso porque tem que os moradores tem que co-co-co-co-co-co-co-co-co-co colaborar também que ali no lugar de jogar lixo aquele terreno babaldido ali só deixa cheio de lixo ali Tá ok, Sonodinho Muito obrigado